Antes do vídeo começar, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube te avisar de vídeo novo. Obrigado a todos e vamos para a notícia! Olá pessoal, tudo bem? Seja todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Márcio Novaes. Acabou de sair um comunicado nas redes sociais pela filha do ex-jogador Pelé, que está internado na UTI após a retirada de um câncer. A primeira filha de Pelé, Kelly Nascimento, agradeceu as mensagens de apoio ao pai, que se recupera após a retirada de um tumor no intestino. Ouça o que ela disse no Instagram. Eu gostaria de agradecer muito, muito mesmo do fundo do meu coração, a todos os textos, DMs, zaps e e-mails carinhosos e preocupados que eu tenho recebido. Ainda não deu tempo de responder todos, mas eu leio e me sinto abraçada. Ele está recuperando bem da cirurgia, está sem dor e de bom humor. Está meio irritado, que só pode comer gelatina, mas vai superar. E pronto para sair da UTI e logo logo ir para casa. Ele é forte e teimoso. E com a ajuda de toda a equipe incrível do Einstein, mais todo o amor e a energia e luz que o mundo está enviando, ele sairá dessa. Disse Kelly Nascimento, a filha do ex-jogador Pelé, em seu Instagram. Amigos e familiares fazem oração para a recuperação do ex-jogador Pelé. Mais informações sobre o estado de saúde dele a qualquer momento no canal. E você, conhece o trabalho do ex-jogador Pelé? Que nota você dá para o trabalho dele? Deixe aqui nos comentários. A sua opinião é muito importante para nós. O canal Márcio Novaes e seus seguidores desejam melhoras para o ex-jogador Pelé. Que Deus lhe dê uma boa recuperação e muita saúde. Se você for novo aqui no canal, peço que se inscreva e deixe aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho. E não se esqueça de compartilhar o vídeo. Mais informações do Brasil e do mundo a qualquer momento no canal. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes. Márcio Novaes. Márcio Novaes. Legenda Adriana Zanotto